Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Sr. Pipa e hoje estamos de volta com mais uma gameplay de Super Mario World 2 e Ox Island, diretamente do Nintendo Switch. Então antes de iniciarmos, não esqueça de deixar o seu gostei que ajuda muito na divulgação do canal, comenta aí o que está achando da série e também se quiser me ver ao vivo, vá no link da descrição, lá tem o nosso canal de lives, estou ao vivo quase todos os dias, então vai lá, dá uma conferida, pode ser que nesse exato momento eu esteja ao vivo. Beleza, e me segue por lá. Se você quiser receber notificações, deixa o sininho de notificações ativo para saber quando tem vídeo novo e simbora, vamos lá. Fase 2 do Mundo 3, eu ia fazer ela no vídeo anterior, Jungle. Tá, mas aí eu fiquei... Ixi Tá, eu fiquei com medo, gente, de... Acabar atrasando muito o rolê. Opa! Ainda bem que... Tá, e como que eu passo? Meu senhor... Tá, não é... não é tão simples assim. Nossa, eu liguei um negócio aqui que dá... Me fazendo um mal. O que que é isso? Ah, tá. Ah, é o duro que eu não... Eu não quero a... Ah, eu posso... Ah, mano, se eu podia fazer isso antes... Ah, caramba, eu não queria pegar a chave. Tá, bate ali. E bate ali. Se eu bater a bunda, ele faz também? Ah, tá. Ah, ele faz. Não tem nada. Tá. Interessante. Porém difícil. Vamos lá. Vamos seguir. Eu confesso que eu não tenho muita habilidade com... Com o Super Mario World 2. Eu tenho mais que o primeiro. O primeiro... Eu gosto mais. Eu acho esse... Esse jogo meio travadão, sabe? Tá. Deu certo. Oh, caramba. É um atalho? Ai, meu senhor. Meu pai amado. Tá. Tá, deu... No fim, deu certo. Mas tinha um rolezinho ali. Tá, aí ele sobe. Beleza. Então vamos aproveitar. Ó, quatro. Uh. Tá. O caminho é aqui. Gente. Tem um precipício ali embaixo. Esses aqui... Ah, tá. Dá pra comer ele sim, mas tem que ser... Oh, meu Deus. Gente, como assim? O Yoshi caiu tudo isso? Tá, vamos de novo. Vamos subir de novo. Então dá pra comer o bichinho sim. Só tem que... Ser mais esperto. Tá. Aí provavelmente... Aquele é o botão. E o que que tem ali? Vamos pegar ali. Beleza, deu certo. Sobe aqui. Tem que esperar ali. Ai, eu fico com receio dele cair. Não tem nada ali. Tá. Aparentemente não tem mais nada ali. Nossa, cara. É ruim pular sem ver direito o bagulho. Beleza, deu certo. Ah, não. Fala que ela volta. Fala que se eu vim pra cá, ela volta. Ah, mano. Eu não acredito... Que eu perdi a... Nossa. A moeda vermelha. Que vacilo. Nossa, mas ficou faltando um monte. Devia ter mais ali pra baixo. Vamos lá. Vamos então pra fase 3 barra 3? Simbora. Vamos entrar nela. Já fazer ela ali. Nap e nuts. Domain. Ah, não. De novo. Esses macacos do inferno. Ai. Tá. Que mac... Ah, não fala que vai ter... Meu senhor. E o medo de dar errado. Ai, meu Deus. Tá. Tinha... Tinha coisinha ali. Peguei sem querer também. Opa. Tá. Não desce mais. Ai, fala que tem uma... Não. Tinha nada. Ah, tá. Subia ali. Eu achei que não subia, não. Meu pai amado. Quase que deu muito ruim. Dá um desespero... Quando você perde o... O... O Mário. Acabei de ver. Ah. Nossa. Tá cheio de moedinha vermelha. Ah, eu não vou voltar. Eu me recuso. Eu me recuso. Mas tá cheio de moedinha vermelha ali. Ah, vambora, vai. Não, agora eu deixo. Ah, que fase infernal. Tá, cara de pau. Vou ficar esquentando a cabeça, não. Ele escorrega? Não. Tá. Uh. Nossa. E esse... Ele tá com o bagulhinho na mão. O que que tem ali? O que que tem aqui? Tá, esquisito. Nossa. Eu ia dar uma bondada nele. Tá. Vou bater aqui. Vai ativar ali, né? Tá, e o que? Não entendi. Tá. Tá, ele fala que o caminho é pra lá. Vamos ver o que que tem aqui. Não entendi o caminho. Apontando pro outro lado. Tá, passa aqui. Come aqui. Ah, era só pra... A seta tá mostrando que é pro outro lado. Mas tem, tipo assim, tem como... Será que tem como eu passar aqui? Não. Não tem. Será então que é por... Tem que voar? Pra cima? Vamos ver. Não. Ou é por baixo mesmo? Não, volta, 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 volta. Pra cá. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Tinha um rolêzinho então pro lado. Tá, então aqui era o caminho mesmo. Nossa, o que que é isso? É um submarino? É um submarinozinho. Ah, que da hora. Ô, Deus. Tá conseguindo. Opa. Ô, gente. Colabora comigo. Colabora comigo. Nossa senhora. É difícil, não é fácil, não. Volta. E vai. Mas é muito bonitinho, né? Os bichinhos que o Yoshi vira. Essa água é diferente, né? As outras, elas são mais densas. Eu não sei... Eu não sei se o intuito era... Ela ser densa mesmo. Uh. Passa. Nossa, estourou bem na hora de eu... Bem na minha vez. Tá, vamos pular pra cá. Quanto se eu peguei? Peguei... Ah, só fui ruim nas moedas, vai. Só nisso. Porque de resto a gente foi até bem. Só ficou faltando a... Ah, eu vou pra cá. Eu acho que é. Ou não é aqui? Desce, desce. Ah, tinha outra ali. Só foi ruim nas moedas vermelhas, vai. Vamos lá. Ah, não era pra eu jogar fora. Se bem que eu tô com a ligeira sensação que o jogo tá me ajudando. Nas moedas vermelhas também. Ai, meu Deus. Não sabia. Não sabia que... Vem aqui. Ah, ele dá vida? Eu senti que o jogo tava me ajudando, dando moeda vermelha. Não sei, tive a ligeira sensação. Porque eu fui tão ruim nessa... Que eu acho que ele falou assim... Pelo amor de Deus. Tó. Tá aqui. Porque eu perdi um monte lá no começo, né? Ou não também. Às vezes é o que? É coisa da minha cabeça. Bom. A próxima fase é o meio, né? Que é o castelo do meio. Mas a gente continua lá no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço a todos vocês. Falou. E até o nosso próximo vídeo. Fui!